Deixa eu responder uma pergunta aqui do André Melgar. Tio Chico, o que você acha de consórcio de banco? Vale a pena? Ou é melhor financiar um carro? André, consórcio de banco é furada igual a qualquer outro consórcio. Lembre-se que consórcio só existe aqui no Brasil. É uma coisa com jeitinho brasileiro. O consórcio foi criado porque nós vivemos um país que sempre viveu dificuldade econômica. Sempre. A gente sempre teve dificuldade econômica. Sempre tivemos com crise. Em crise econômica. Eu tenho 42 anos. Eu nunca vi esse país fora de uma crise econômica. Acho que só quando o cara lá da Marolinha disse que era uma Marolinha. Que aí a gente achava que não estava em crise. Mas estava. E consórcio é uma coisa para um país subdesenvolvido como o nosso. Que dizem que é em desenvolvimento. Mas é um país que está sempre em crise econômica. E as pessoas têm dificuldade de adquirir um bem. Então o consórcio ele acaba enganando as pessoas. Como se fosse assim ó. A gente dá um jeito de você comprar o bem que você quer. A gente toma conta do seu dinheiro. Já que você não é disciplinado. Você não tem educação financeira. Isso eu falo genericamente. Brasileiros. Já que vocês não têm educação financeira. E vocês não são disciplinados para guardar o próprio dinheiro. Deixa com a gente. A gente guarda o seu dinheiro. E aí você junta o dinheiro. Vai pagando para a gente. Sendo credor. Enquanto a gente junta o seu dinheiro. Guarda para você adquirir um bem. Isso só existe no Brasil. Porque o brasileiro ele não tem noção. De que ele mesmo pode guardar o dinheiro dele. Ele mesmo pode fazer com que o dinheiro trabalhe para ele. Que o dinheiro renda para ele. E não entregar o dinheiro para uma terceira empresa. Para um terceiro. Para tomar conta do dinheiro dele. Para ele comprar um bem. Sendo que a gente já faz isso com o banco. A gente já dá o dinheiro para o banco tomar conta do nosso dinheiro. Só que a contrapartida é que o banco ele dá rendimento. Que é baixo. Mas dá um rendimento. Quando você pega o teu dinheiro e entrega para um consórcio. Você dá para uma empresa que administra o consórcio. Cuidar do seu dinheiro. Qual é a contrapartida? Nenhuma. Não existe contrapartida. Você simplesmente paga para a empresa cuidar do seu dinheiro. Que são as taxas administrativas. Olha que coisa maluca. Por isso que o brasileiro é trouxa. Nós somos um povo dócil. Desde que Cabral aportou aqui. Povo dócil. Toma um espelhinho. E a gente aceita. É, nós somos um povo dócil. É a mesma coisa. Então o consórcio ele simplesmente engana a gente. Fazendo com que a gente pense que ele está tomando conta do nosso dinheiro. Mas na realidade você dá o dinheiro. Ainda paga para a empresa administrar o seu dinheiro. E essa empresa faz o que com o seu dinheiro? Faz com que o dinheiro renda para ela. É simples. A empresa administradora do consórcio. Ela vai pegar esse dinheiro e vai aplicar de outras formas para render para ela. Não para você. Esse dinheiro não retorna para você em aplicação. Em rendimento. Não existe isso no consórcio. Então as empresas administradoras de consórcio. Pode ser banco. Pode ser a Honda. Yamaha. JTZ, Suzuki, Kawasaki, Royal. Royal não faz porque não tem banco. Mas enfim. Todas essas empresas ou bancos. Mesmo o banco que diga assim. Nós temos um consórcio. Todo consórcio ele está atrelado a algum índice. Para que ele seja reajustado. Algum índice de parâmetro de valor. Para reajuste. Ou como referência. Vamos dar um exemplo. No caso do consórcio de moto. Você tem um parâmetro. Que é. E o índice que é a moto. Você vai escolher uma XRE. Uma CG. Uma BROS. Uma XRE 190. Você vai escolher lá o consórcio de uma moto daquela. Que é o valor. E aí a gente fala de consórcio Honda ou Yamaha. Quando você escolhe um consórcio. Você vai estar travado naquela moto. E aquele valor da moto. Vamos supor que há. Supor não. É a realidade. A XRE 300 custa 24 mil reais. Então você vai fazer um consórcio de 24 mil reais. E aí baseado naquele valor de 24 mil reais. O teu consórcio ele vai. Ter um valor de prestação. Então você vai pagar o valor da prestação. Que tem nesse valor de prestação. Dentro tem a taxa de administração. E dentro da taxa de administração tem os juros. Então quando o vendedor de consórcio mente para você. Dizendo que não tem juros. Eu já disse ele mente. Porque o juros ele está dentro. Ele está embutido na taxa de administração. Ele está lá dentro. Mas tem juros. E aí o que acontece. Se a XRE aumentar o preço. De um dia para outro. Para 25 mil. Vai ter reajuste na sua parcela. Que é o que está acontecendo com todo mundo que tem consórcio. Teve gente que começou pagando consórcio de... Vou dar um exemplo. Trezentos reais. Hoje paga trezentos e cinquenta. Já tem dois anos pagando consórcio. Já paga um valor de trezentos e cinquenta. Tem absurdos maiores. Tem gente que começou com trezentos e hoje está pagando quatrocentos. Tá? Por quê? Porque o preço da moto que é a referência. Aumentou absurdamente. Se é uma moto importada. Aí o preço estoura. Como a XRE é uma moto que ela não é importada. É uma moto fabricada aqui no Brasil. Menos mal. Então não subiu tanto assim. Mas eu vou dar um exemplo. A Tracer. Eu tinha um consórcio da Tracer. Lembrando que eu sou um trouxa em reabilitação. Eu tinha consórcio picolé de chuchu e amarra até o ano passado. Até dois mil e vinte. Eu fiz em dois mil e dezenove. Paguei um ano sendo trouxa. Ainda sou um trouxa em reabilitação. E a minha referência era a Tracer. A Tracer novecentos. O que aconteceu? A Tracer de cinquenta mil que era o valor do consórcio. Hoje ela custa sessenta. Sessenta mil. Porque é uma moto importada. Então a moto ela estourou o preço. A prestação foi um absurdo. Aumentou muito o valor da prestação. Obviamente com a pandemia. E as dificuldades que eu tive. Eu caí fora. Não aguentei. E muitas motos você vai ter uma disparidade assim de preço. Por quê? Porque o valor de referência do consórcio é o valor da moto. Quando você compra uma moto. Se você for um carro. A mesma coisa. O consórcio de carro é referente àquele carro. E aquele é o índice ali. Se a moto aumentar o preço. Aumenta o preço. Da sua parcela. Se caiu o preço. Caiu o preço. Da sua parcela. Mas me digam uma coisa. Quando foi que vocês viram que caiu o preço? Aqui no Brasil. Eu só vi uma vez. Que eu acho que foi em dois mil e dezoito. Ou foi dezenove. Que caiu o preço da Twister. Porque. Teve aí uma concorrência legal. Entre algumas. Alguns players. E a Honda viu que. Tinha que baixar o preço da Twister. Em anos. Décadas. Foi a única vez que eu vi baixar o preço de uma moto. Foi com a Twister. Em dezoito foi dezenove. 2018 ou 2019. Que eu vi baixar o preço. Fora isso. Só vai pra cima. Não baixa o preço. Então. Nesse caso. A referência é a moto. E aí é que está o problema. Antigamente. Você tinha uma certa estabilidade no preço das motos. O dólar. Ele oscilava. Mas ele não tinha essas oscilações tão absurdas que tem hoje. E lembre-se. Todas as motos. Elas sofrem impacto da oscilação do dólar. Porque. Muitos componentes e insumos são baseados em dólar. E em período. Período de. Como eu disse. O Brasil sempre esteve em crise. Econômica. Sempre. Mas. Existem períodos que não tem tanta oscilação assim. Então as motos. Elas oscilam muito pouco o preço. Então as empresas. Elas conseguem manter a margem. Então. Até uns. Dois anos atrás. O consórcio. Ele estava. Valendo a pena. Entre aspas. Porque você não tinha tanta oscilação assim. Eu inclusive fiz um vídeo. Há uns dois anos atrás. Falando que o consórcio valia a pena. Mas eu me enganei. E eu não tenho um pronuninho aqui para falar para vocês. Eu sou um trouxa. Em reabilitação. E eu por isso que eu estou aqui dizendo para vocês. Eu me compadeço a todos os trouxas que estão no consórcio. Porque eu também sou um trouxa em reabilitação. E eu acordei. Então por isso que eu estou nessa campanha. Franca. Contra os consórcios. E para. Para. Para fechar. Que é o teu. A sua pergunta mais objetiva. Em relação a banco. Todo consórcio tem um índice de referência. Então os bancos. Ele tem um outro índice. Que não é moto. Não é carro. Mesmo que você queira comprar um carro. Você vai num banco e você vai dizer. Eu quero fazer o consórcio. Do valor tal. Tipo. 150 mil reais. Para você comprar um carro. Você vai fazer um consórcio de 150 mil reais. O índice. As taxas. A taxa de juros. Quando você faz um consórcio no banco. São muito menores do que um consórcio nacional Honda. O consórcio nacional Yamaha. Que sempre é abusivo. Sempre. Até se você fizer um financiamento. Com a Honda. Com a Yamaha. As taxas de juros são abusivas. Abusivas. Sempre. Pode fazer referência. Com qualquer banco. Então. No caso. Quando você faz um consórcio no banco. As taxas de referência. Elas são menores. Mas você não vai deixar de ser um trouxa. Porque você vai pegar o dinheiro. Que você podia estar juntando. Numa conta sua. E fazendo render o seu dinheiro. Como eu falei lá no início. Desse comentário. Por que que você vai dar dinheiro para uma instituição. Por que que você vai dar o teu dinheiro para uma instituição. Guardar o teu dinheiro. Sendo que você não vai ter rendimento nenhum. Não tem rentabilidade nenhuma para você isso. Isso é uma estupidez. É uma demência. É uma coisa típica nossa. Um povo. Um povo. Trouxa. É. O brasileiro é um povo dócil. A gente dá dinheiro para a empresa. Para cuidar do dinheiro da gente. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Ainda pagamos taxa de administração. Olha que coisa mais estúpida. Até pouco tempo eu achava que. Show de bola. Vamos nessa. Por isso que eu digo que eu sou um trouxa também. Então acordei. Acordei. Não cara. Não vou. Não vou. Eu vou fazer uma campanha contra esse troço. Então todo mês eu estarei lançando. Dois ou três vídeos aqui no canal. E eu peço que você que está assistindo. Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Faça com que mais pessoas acordem. Assim como eu acordei. Eu tenho feito esse trabalho. Então quando você faz um consórcio no banco. Nada muda. A não ser a taxa de juros que é menor. Mas você vai continuar dando dinheiro para uma empresa. Administrar o seu dinheiro. Sem contrapartida. Qual a contrapartida? Nenhuma. Você não tem retorno. Não tem lucratividade. O dinheiro não rende. Então qual a solução? Faça. Você mesmo. A sua. Poupe o seu dinheiro. Não é nem poupança. Para vocês não pensarem que. Eu estou dizendo para vocês botarem dinheiro na poupança. Porque poupança não rende mais nada. Mas guarde o seu dinheiro. Então. Eu sempre deixo na descrição dos vídeos. Quando eu falo de consórcio. Os links do Nubank. E do Banco Inter. Para vocês fazerem uma conta nessas fintechs. Você não paga nada. Eles não tem anuidade. Nada. Não paga nada. Bota o seu dinheiro lá. E ele rende. 100% do CDI. Às vezes até mais. Deixa o dinheiro lá. Está rendendo. Todo dia. Ao invés de você pegar 300 conto. Que você ia pagar no consórcio desse de zerda. Você pega e bota lá nessa fintech. No Nubank ou no Banco Inter. Que está aqui na descrição do vídeo. O link. Bota lá. Vai botando. Todo mês. Como se você estivesse pagando consórcio. O dinheiro está rendendo para você, cara. E outro detalhe. Quando você não quiser mais. Vamos supor que surgiu uma emergência. A gente sabe que durante três anos. Dois anos de consórcio que você paga. Às vezes até mais. Sempre surge uma emergência. No consórcio você não pode pegar o dinheiro. Não pode. O dinheiro está lá no consórcio. Tudo que você botou. Você não pode resgatar. A não ser quando o fim dá. O consórcio. No fim do consórcio. E mesmo no fim. Ele vai tirar as taxas lá. Você perde dinheiro. Você só perde, cara. E aí. Se você guardar o teu dinheiro. Como se estivesse pagando consórcio. Numa dessas fintechs. Num banco. Qualquer outra. Até mesmo na poupança se você quiser. Você tira o teu dinheiro na hora que você quiser, cara. Não é que surgiu uma emergência. Nesses dois, três, quatro anos. Como se fosse um consórcio. Surgiu uma emergência. Você vai lá. Pega o teu dinheiro. É teu, cara. Está lá rendendo. E você pega na hora que você quiser. No consórcio você não pode nem fazer isso. Então, por isso que eu insisto. Consórcio é para trouxas. Não sejam trouxa. Muita gente já está no consórcio. Porque não tem como. Já pagou muitas prestações. Não tem como sair. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que entraram no consórcio nunca mais vão querer fazer. Porque cada vez mais o brasileiro está abrindo o olho. Eu posso guardar o meu dinheiro. Eu posso aplicar. Até comprar bitcoin. Aplicar no tesouro. Aplicar em fundo imobiliário. Tem tanto tipo de aplicação mais segura do que isso. Porque na hora que você quiser, você tira o dinheiro, pô. Ou espera pelo menos a carência dessas aplicações. Mas você pode tirar o dinheiro. Consórcio, nem isso. E ainda você paga para uma administradora administrar seu dinheiro. Meu Deus, é uma coisa maluca. Então, não façam consórcio. Nem de banco, nem de ronda, nem de amarra, nem de nada. Quando vocês ouvirem a palavra consórcio, caiam fora.